Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Primeiramente, agradecer a todos vocês, desejar um Feliz Natal, um ano cheio de paz, saúde, realizações, que 2024 seja um ano melhor, embora é meio complexo a gente dizer assim melhor, só em nós estarmos vivos devemos agradecer a Deus, mas a gente sempre procura melhor que o ano seja bem melhor a cada ano que se entra. Fico feliz em ter contribuído em muitos estudos, muito conhecimento de vocês. Isso aí, graças a vocês aí, me dá força para produzir conteúdo, embora não seja muito valorizado, todo mundo copia, abstrai o que eu faço, mas poucos têm a dignidade de ir lá, dar um joinha, dar um ok, né? Mas todo mundo quer o conteúdo, se eu fornecer esse código fonte, seria do mesmo jeito, por esse motivo eu não forneço, não passo o código fonte, que eu forço a vocês assistirem, não assisti por causa de tempo de YouTube, de coisa não, que vocês, até se eu mostrar o faturamento do meu canal aí no YouTube, é até uma vergonha, mas faço de coração para ajudar aqueles que querem aprender, aqueles que passam o vídeo, anotam, tem gente que até que anota no caderno, não fazem direto no computador, mas de alguma forma aprende, fico muito feliz aí com o resultado. Esse é meu intuito, essa é minha trajetória, né? Antigamente eu até tinha cursos para vender, hoje eu nem faço mais isso, eu dou tudo de graça no YouTube, se você é até assinante do YouTube, não paga nada, não é que não pague nada, é que vocês nem propaganda têm, né? Então vocês conseguem assistir o vídeo na íntegra sem nenhum problema, beleza? Então lembre-se, o meu intuito é compartilhar conhecimento, não é para vender curso, não é para vender suporte, não é para... Mas o intuito do canal é o compartilhamento de conhecimento, isso que é o legal, né? É o único bem que a gente leva quando morre, né? Então quando a gente morre, leva o que a gente aprendeu. Não leva dinheiro, não leva carro, não leva nada. Leva conhecimento, sabedoria, respeito à vivência. Enfim, Feliz Natal, que Deus abençoe todos vocês, o que gostam, o que não gostam de mim. Enfim, o mal que eu desejo a todos aqueles que não gostam de mim é que sejam felizes, né? Que Deus abençoe vocês, beleza? Então vamos lá ao conteúdo de hoje. É para atender uma pergunta de um usuário aí, não vou citar o nome dele, mas ele segue um conceito que eu sempre divulgo, que eu demonstro, que eu utilizo no meu dia a dia, né? Vou até abrir aqui o meu editor de texto aqui para a gente fazer o exemplo. Então o que é que a gente vai fazer? É o JSON Result, né? Aquele JSON Result que eu sigo um padrão, né? Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Deixa eu botar aqui no JSON, né? Vou usar aqui. Então eu sigo um padrão que eu chamo de JSON Result, né? Deixa eu ver se eu consigo subir a fonte. Pronto, assim fica bom. Eu sempre fiz e faço dessa forma. Eu crio uma chave. Primeiro eu crio um objeto, né, galera? Um objeto, certo? Recomendo, galera, que vocês entendam. Dê uma estudada no JSON. Porque eu vejo cada absurdo em grupos aí sobre JSON. O cara tem, é tão assim, falta de conhecimento, que o cara manda fazer um string replace para recuperar uma chave de um JSON. Quando eu li isso no JSON, cara, quando eu li isso num grupo, é vergonho. E é uma vergonha você ver, ler o cara e dizer assim, um cara fez uma pergunta para recuperar um elemento de um objeto. O cara mandou fazer um string replace para remover o que não usava. Cara, é vergonhoso, cara. Não façam isso, cara. Percam um tempinho. Leiam, leiam, estudem, entendam o que é um JSON, o que é um JSON objeto, o que é um JSON array, o que é um JSON value, certo? Qual a diferença de um objeto para uma string, um JSON formatado e um JSON não formatado. Cara, isso é um bem que vocês vão ter aí na mente de vocês. Vai ajudar vocês a evoluir. Isso eu vejo muito, essa falta de conhecimento com a galera do DELF. É vergonhoso ver isso. A galera que já nasce no mundo da web, um JSON é padrão. Inclusive, muitas linguagens usam o MAP, lá que é um objeto praticamente, faz o mesmo papel do JSON. Ele é um MAP, certo? Tem muitas linguagens aí, como o Chave falou, é um objeto, um array, entendeu? Então, assim, parem, galera. Dê um pouquinho. Ah, o tempo. Cara, se vocês adoecerem, para, vocês vão ter que se internar. E aí? Não vai ter tempo para se cuidar? Então, tire um tempinho para ler aí, tudo. É muito mais bonito, beleza? Então, eu tenho a mania de criar um objeto como retorno de um endpoint, certo? Nele, eu sigo o seguinte padrão meu, né? Sucesso, né? Ele é um flagzinho, true ou falso, né? Então, ele pode ser um ou pode ser outro, certo? Aí, crio uma chave chamado message e dentro dela vai o message, certo? Qualquer coisa que você queira colocar, certo? Tem uma outra que se chama data, data, né? Que o cara pensa logo que é data. Não, é conteúdo, certo? Que nesse meu conteúdo, ele pode ser uma string, certo? Pode ser um objeto, certo? E pode ser um array, certo? Então, ele pode ser três opções. É uma estrutura que eu crio. É um padrão que eu, Alexandre Magno, criei, certo? Eu ainda tenho outro que eu chamo de estrutura, né? Que é quando eu quero devolver a estrutura de um dataset. Por exemplo, eu tenho um dataset com fio de A, B, com campo nome A, enfim. Então, aquela estrutura do dataset eu posso devolver através de um objeto ou através de um array. Então, são dois itens que eu gosto. Então, como eu faço aqui, se deu true, certo? Se deu true, ok? Ele vai me devolver ou a estrutura ou data, certo? Então, aqui, se deu falso, né? Se o meu conteúdo deu algum erro, ele me devolve falso, certo? E devolve a mensagem de erro que gerou no meu servidor. Então, essa aqui é uma estrutura que quem acompanha aí nos meus vídeos, vê que eu fiz e faço isso. Para mim, isso aqui facilita muito, certo? Facilita muito isso aqui. Para mim, certo? É uma regra que eu utilizo. Se é certo ou errado, embora normas não dizem que é certo ou que é errado, uma padronização tenta para igualar algumas funcionalidades. Mas não me diz que isso aqui também é errado. Não. Então, cada um tem sua maneira de trabalhar, cada um tem sua maneira de preparar o Neston, certo? Então, tudo que você procurar para facilitar a tua vida, faça, não tenha medo, não vá com aquelas modinhas, Maria vai com as outras, porque fulano disse, Beltano disse, o que é bom para um pode ser ruim para você, o que é bom para você pode ser ruim para outro, entendeu? Então, nunca vá por Maria, vá com as outras. Crie uma padronização de vocês. Vocês têm que criar o modelo, o jeito, como vocês quiserem trabalhar. Se vocês forem criar uma API para consumir terceiros que você não conhece, aí eu aconselho a usar aquela padronização de RESTful, certo? É uma maneira. Mas a maioria das pessoas que me seguem aí, são pessoas que têm seus softwares, que têm ali sua aplicação, às vezes tem RP, muitas vezes até legado, entendeu? Ele é o pai do front-end como do back-end. Então, cara, procure um mecanismo de facilitar a vida de vocês, certo? É até um conselho que eu dou, é obrigado a seguir? Não, cara, faça o que a cabeça de vocês acharem que deve fazer. A única coisa que eu, assim, oriento é tentem entender esse mecanismo de Jason, porque é tão vergonhoso você ver um cara, por falta de conhecimento, de dizer como pegar uma chave, um elemento desse dentro de um Jason, seja ele um Jason objeto, um Jason array, seja lá o que for. Cara, é vergonhoso o cara dar uma resposta daquele, certo? Então, para que vocês não sejam, assim, taxados como um tal, tente entender, estudar. Se tiverem dúvidas, pode perguntar a mim, cara. Pode ir em um grupo, eu tenho um grupo aí no Telegram, pode perguntar que eu tenho o maior prazer em responder e orientar, cara. Não custa nada perguntar, certo? Eu acho que você reconhecer que está aprendendo não é feio, cara. Feio é você querer dar uma de sabidão e estar errando aí, fazendo coisas ridículas, até o ponto de dizer, fica até um item de chacota aí para a galera. Então, não faço isso, cara. Para, leiam, ajude. Mas se quiser também servir de chacota, fique à vontade. Eu estou tentando aqui dar uma ajuda, uma orientação. Segue se quiser, igual o conselho de pai e mãe, certo? Embora o pai e mãe dê aquele conselho para o filho, muitas das vezes o filho só aprende quando quebra a cara. Mesmo o pai e a mãe orientando, certo? Faz parte do meu aprendizado, certo? Mas fique à vontade. Então, voltando aqui o nosso item. Você está seguindo esse mesmo conceito que eu estou seguindo aqui. Você me fez uma pergunta se poderia devolver dentro do data múltiplos datasets, certo? Eu te respondi que sim, ok? Você tem duas maneiras. Ou usando um objeto ou usando um array. Eu ia no objeto. Por que o objeto? Porque você pode fazer isso aqui. Você pode vir aqui e botar o nome dataset a, por exemplo. E aqui você botar um array de objetos, um array de elementos, né? Um array de itens do dataset, né? E pode botar depois outro dataset, né? Então, eu vou ter o dataset A e o dataset B, certo? Seria o outro array, certo? Então, assim ficaria mais fácil de você montar um dele. E lá você pega o dataset A e o dataset B. Eu vou fazer isso aqui na prática para você. Como você também pode fazer um array. Nada te impede de você preparar um array. Só que o array, você só vai colocar um array dentro. Você vai ter um array de array, né? Então, dentro vai ter um array, vírgula, outro array, certo? Então, você vai ter um assim. Porque um array, ele pode ter qualquer tipo de valor. O JSON value, um objeto, um array, outro array dentro de array. Então, você pode montar do jeito que você quiser. A ordem vai ser, seria o dataset A e o dataset B, certo? Aqui no JSON objeto, você pode dar nomes, né? O famoso map aí no JavaScript ou no Flutter. Então, você consegue recuperar a chave e o valor dele. Então, o dataset A é um array de registros, certo? O dataset B é outro array de registros, certo? Então, você pode montar assim. A mesma coisa na estrutura. A estrutura, você faz a mesma coisa. Então, ó, você pode ter estrutura. Eu aconselharia o objeto, né? Porque você faria a mesma coisa. Mesmo elemento aqui, ó. Ctrl C, ó. Você dá um quebra e você faria a mesma coisa. Você tem a estrutura do dataset A e a estrutura do dataset B, certo? Como o data, data, né? Data, o conteúdo de dataset A e o conteúdo. O conteúdo do dataset B. É a melhor opção que eu, Alexandre Magno, dou a você aí. O meu nível de opinião. Vou montar isso aqui na prática para você entender. Beleza? Ó. Embora eu estou usando aqui o JSON for Delphi. Eu vi que você utiliza o JSON nativo do Lazarus, certo? Mas o resultado é o mesmo, certo? Você montou um JSON result lá, né? O meu aqui é app result. E você criou essa estrutura, né? Ó. Sucesso é um booleano. A mensagem, a estrutura pode ser um objeto ou um array. E o data pode ser uma string. O JSON objeto é um JSON array, né? Aqui eu acrescento no meu ainda para devolver o objeto. E o já no formato string. Então, meu pai aqui, ó. Sempre vai ser um JSON objeto. Aí ele monta aquela estrutura que eu mostrei. Então, sempre o pai vai ser o objeto. Dentro eu vou ter sucesso, mensagem, estrutura, o data. Certo? Aí é a estrutura que eu utilizo aqui. Você pode ser a tua estrutura diferente ou mais avançada. Do jeito que você quiser. O resultado é o mesmo. Certo? Porque eu vou abstrair esse conceito aqui, ó. O data, né? O conteúdo. Certo? Então, ó. No meu conteúdo eu posso ter um array. Posso ter um objeto. E posso ter uma string, né? No caso seu, você vai usar mais um objeto, né? Quando você devolve um único dataset, você devolve um array, né? Então, é assim que você faz. Então, vamos construir isso aqui. Vamos fazer isso aqui de uma forma bem legal. Eu tenho aqui um... Aqui um DM. É um servidor que eu usei de exemplo. Aqui eu uso no meu teste. Eu vou criar aqui pra vocês. Certo? Eu não lembro nem dessa base de dados. Deixa eu ver se essa base de dados... Ó, inclusive é um servidor do HC. É... É... Aqui é um HC... DB sample. Não é? Deixa eu trocar esse... Deixa eu ver... DB sample. Acho que é... HC componente. Acho que é esse. DB sample. Ele tem o que eu quero. Eu vou ter... Eu desse banco aqui... Ele tem, se eu não me engano... É... O F município. Por exemplo. Eu vou devolver uma... Eu vou devolver três dataset. Região. O F município. São três... Três dataset eu vou mostrar, né? Então, ó. Eu vou criar uma função... Function. Deixa eu até aumentar mais um pouco a letra. Fica aí fácil. Function. Certo? Vou botar aqui... Gafanhoto. Gafanhoto. Em sua homenagem, né? Não lhe ofendendo. Não é... Não... É... É... De deboche. É só um método carinhoso. Até que o Gustavo Guanabara use aí... Para as pessoas. Então, vou usar essa mesma... É... Exemplo aí. É a nível didático, né? Então, vou devolver uma string já, né? O meu trabalho direto com conteúdo. Já vou devolver uma string. Então, o que que eu vou fazer, ó? É... Vou criar uma variável, né? Vou dizer que ela é uma query. Eu já tenho minha fábrica de query aqui, ó. Que eu chamo getQuery, ó. Então, ó. Vou chamar aqui... GetQuery. Certo? Só que aqui eu vou ter três queries, né? Então, vou botar query... Região, né? Vou ter uma query... É... Duas... Três... Eu vou ter uma query UF, né? De unidade da federação. E uma query de município, ó. Município. Beleza? Então, são três queries. Eu vou instanciar essas três queries. Opa! Aqui eu já botei getQuery, mas não é isso aqui. Deixa eu até dar um CTRL-C para aproveitar isso aqui. Aqui é tzQuery, né? Que é a variável, né? TzQuery. Ok, ó. É a definição do tipo da variável, né? TzQuery. TzQuery. Aqui é a criação da variável, né? Então, ó. Tô criando a variável, né? Para a gente fazer um select aí em cada tabela. Beleza, ó. Então, aqui eu vou botar um try. E vou colocar um final, né? Então, LQuery, região, ponto free, né? Destruir. Vou pegar logo todas as outras. Duas. Três, né? E Query, UF, ponto free. Query, município, ponto free. Beleza? Então, criei minhas três queries. Então, vamos fazer. Primeira, LQuery, região, né? Que é uma base de dados que eu tenho. Ponto SQL, ponto edge. Vou adicionar um SQL, né? Então, ó. Select asterisco from região, né? Região. E a outra, né? Ctrl C, Ctrl V, vai ser minha UF. E o outro é minha, meu município, né? Ó, município. Minhas três tabelas, certo? Então, LQuery, região, ponto open. Certo? Open. Aí vem o query. Segunda, é minha UF, né? Vou abrir. Minha UF. E a outra é município, né? Então, eu abri as três queries, né? Município. Beleza? Então, eu tenho três queries e três conteúdo dentro dela, né? Então, o que é que eu preciso aqui? Vou ter que dar o uses, certo? No meu dmdc4dl, que é o meu dataset converter. É idêntico ao dataset serialize do Vinícius Sanchi. Só que aqui, ele usa o json4delph, né? Então, vou usar ele como exemplo, né? E vou precisar do quê? Vou ter ali o meu app.result, né? Que é aquela minha classzinha de result. Então, olha como fica fácil. Abri as três queries. Se chegou até aqui, né? Então, ó. Meu result vai receber o meu tapp.result, certo? Ponto new. Me criou uma instância dele, né? Se chegou até aqui, ó. O meu new por default é true. Quando eu crio. Então, eu não preciso colocar o message, né? Porque aqui, eu já criei no meu app.result, ó. Default true, né? Eu vou lá e passo sucesso falso quando for falso. Mas sempre que eu criar ele, ele já é true. Eu já deixei isso pra facilitar a minha vida, né? Aí, eu venho aqui. Primeiro, vamos botar aqui o data, né? Então, o meu conteúdo, ele vai, pode pedir um array, um objeto ou uma string, certo? Então, a gente chega já lá nele. Eu vou primeiro botar uma string aqui só pra gente fazer. Depois disso, ele pega tudo e joga a toString, né? Que eu quero devolver ele no formato string. Só que pode ocorrer erros, né? Então, vamos fazer um try, né? E um accept, né? Pra gente tratar o erro, né? Porque a boa prática me diz que eu tenho que tratar os erros, né? Então, aqui, se caso der um accept, o que é que eu vou fazer? Um e dois pontos exception do faço o quê? Ele pega isso aqui, ó. Ele vai devolver a mesma coisa, ó. Só que, em vez de ser true, né? Ele criou como true, né? Então, eu posso vir aqui, passar o meu item, ele já pede uma sucesso. Eu posso botar aqui falso, certo? E passar a mensagem, ó. Message. Quem que tá com a minha mensagem de erro? E ponto. Message. Já no formato string. ToString, certo? Então, se der um erro, ele já vai criar um JSON, passando sucesso falso e criando e botando a mensagem de erro. Beleza? É a mesma coisa que você usa. Só que, aqui, eu tô usando mjson4delphi. Você usa o fpjson nativo, mas o resultado é o mesmo. Não muda nada. Beleza? Então, ó. Depois de feito, ó. O que é que eu vou precisar? Eu não posso ter um objeto dentro do meu data? Então, eu posso aqui, tmjson.objecto.new. Vou criar uma instância dele. Vou adicionar, primeiro, ó. add, aquele composto por chave e valor, né? Então, a primeira chave. Eu vou botar aqui, região, né? E o conteúdo, tmconverter, né? Ponto, mil, ponto. Load. Leia aqui um dataset, que é meu lquery. Região, primeiro, né? Região. Faço o quê? ToJsonArray, né? Que é uma coleção de itens. Pronto. Eu já tenho aqui a minha região adicionada dentro do meu objeto. Qual é o segundo, né? Ali é o F, né? Ó. Então, aqui vai ser o F. Query o F, né? E aqui o nome da minha tabela, da minha chave. Eu vou colocar o F. E o próximo é o meu município. Município. Beleza? E tá dentro dele, o meu município. Beleza? Feito tudo isso, certo? Deixa ele pegar o parâmetro. Isso aqui, ó. Ele adicionou, certo? Eu fecho aqui o parênteses, né? Que é esse parênteses do dele. Já converte numa string e já tá pronto. Então, eu tenho aqui o meu JSON result com três elementos, que é um JSON objeto dentro do meu data. Então, são três datasets dentro do meu data, certo? Então, vamos executar isso. Vamos criar aqui um nosso endpoint, né? Deixa eu até pegar aqui um endpoint. Pega esse aqui de cima, né? Vamos fazer uma cópia dele. Ó. Eu vou dar gafanhoto também, né? Um gafanhoto, né? Aqui, ó. Um gafanhoto, certo? Outra coisa, galera, ó. Muita gente quer que o Rossi faça milagre. Não é por aí. Rossi, ele é uma estrada. Então, ele recebe um objeto request e devolve um objeto response. Dentro desses objetos, tem N coisas, que são endereço, content type, o conteúdo, o que foi feito. Enfim, várias coisas. Rossi só faz isso. Ele não altera nada. Agora, quando você agrega determinados midways, certo? Os midways fazem coisas dentro do Rossi, certo? Midway. Então, faz algumas funcionalidades. Mas Rossi só recebe uma requisição e devolve o que você quiser, certo? Entendam isso, cara. Não queiram achar que o Rossi faz milagre. Não faz milagre. Beleza? Então, vamos lá. Como é um JSON, né? Application. Barra JSON. Ok? Então, aqui. No meu send, ó. Como eu estou usando aqui, ó. Singleton, certo? Vou pegar uma instância, certo? Ctrl C. Aqui, ó. Vou pegar, ó. TDM instance ponto gafanhoto, né? O meu exemplo. Ele vai devolver aquela string. Já está pronto. Já. Rossi é isso, cara. Só isso. Executar. Opa. T.M. Ah, porque falta Wusers no meu JSON for Delphi, né? Que é MJ4DL, né? Sem isso, ele não funciona. Porque eu estou aqui usando o JSON for Delphi modificado por Alexandre Magno. Mas, se você está usando o default nativo, o resultado é o mesmo. Beleza? Não muda nada. Então, ó. Local host. 2.9095. Vai mostrar o status. É para mostrar pelo menos o status. local roxo. É. Qual é a porta? É. 9095. Deu erro. Percente D. É porque eu... Quer ver que eu mexi alguma coisa aqui? 9095. Um listem. Port. É... Percente D. Tem porte. Eu mexi aqui. É... Deixa eu voltar aqui o que eu tinha mexido. É... Eu estava testando aqui um... Um... Genérix, né? Um do... Dessa nova versão desse Delphi aqui. Desse Lazarus, que é o 3.0. Só um minutinho. Deixa eu só comentar o que eu tinha mexido. Só um minuto. Pronto, galera. Está resolvido já aqui. É que eu estava fazendo os vários testes aí no código do osso. Mas já voltei o que era antes. Aqui. Deixa eu até corrigir aqui. Que eu criei o... O endpoint aqui. Mas não coloquei ele aqui, né? Então deixa eu pegar ele aqui. Fazer. Vou até colocar ele mais embaixo. Que eu vou apagar depois, né? Um... Gafanhoto. Né? Que eu vou chamar... Gafanhoto. Certo? Então... Agora sim. Então... Deixa ele executar. Servidor executando. Vem aqui. Dão refresh. E vou colocar aqui... Barra. Gafanhoto. Beleza. Vai estar aí. Opa. Ah! O banco de dados não existe. Então vamos trocar o banco aqui. Pera aí. Que esse banco aqui pra mim tinha os dados do município. Mas a gente troca ele aqui. Vamos pegar ele aqui. É... Eu tenho outro banco. Cadê? Base. Database. DBTest. Esse aqui eu sei que tem. Então vamos testar. Executando. Vamos dar um refresh, né? Que no... É... Linha 2. Select. Será que eu fiz alguma coisa errada? Vamos olhar aqui. Gafanhoto. Select asterisco from. Região. UF. Município. Tá certo. Ah! Eu botei tudo região, né? Esse aqui tá certo. Tá certo. Aqui é UF. Aqui é município. Tá certo. Não errou não. Eu que... Fiz besteira, né? Vocês nem me avisaram. Vamos lá. Executar de novo. Vamos dar um alto. Vocês estão vendo que o erro... Ele me devolveu. Sucesso falso. E o erro que ele deu lá. Esse barra R, barra N é quebra de linha. Então, padrão normal. Então, se eu fizer agora... Tá aí, ó. Ele trouxe sucesso true, né? Aí, primeira data é região, né? A primeira tabela, ó. Que é um array de objetos, ó. Aí, depois vem a UF, que também é um array de objetos. Certo, ó. E o outro município, que é um array de objetos. Então, ó. Tudo dentro do meu data. Certo, ó. Meu conteúdo. Tá aqui, ó. Formatado, bonitinho. Comando, figurinha. Certo? Então, ó. E se eu quiser colocar estrutura aqui dentro, né? A estrutura é a mesma coisa. Inclusive, vou copiar de data, ó. Ctrl C. Vou dar um enter aqui, né? Só pra cá. E dar um Ctrl V, né? Então, primeiro. New, em vez de data, né? Que é estrutura, né? Cadê estrutura? Ele vai criar um objeto, né? Então, tem que ser pra cá. Vou botar aqui alinhado. Aqui alinhado também. E alinhado. Aqui, tira. Então, em vez de botar um toolJSONArray, vai ser um toolJSONStru. Então, toolJSONStru. Estrutura, né? Cadê? Estrutura. ToolJSONStru. Pronto, ó. Então, eu tenho a minha estrutura de cada tabela e o conteúdo de cada tabela, né? Então, ó. O que a gente vai fazer? Fechar. Fazer um build. Vamos fazer um build, né? Aqui. Compilar tudo. E executar e ver o resultado, né? Então, ó. Executei. Vem aqui no meu browser. Dá um refresh. Ele vai e trouxe, ó. Então, ele trouxe toda a estrutura. Deixa eu jogar aqui pro início, ó. Estrutura da região. Tá aqui. É uma tabela, ó. Campo ID, descrição, ID do país. Depois vem a estrutura da UF. Aqui. Depois a estrutura do município. Certo? E depois vem o Deira. Ó. Um dataset. Dois datasets. E três datasets. Certo? Se eu pegar isso aqui no formato string, né? Pra gente ir pro JSON. Cadê? Dobramento de código, não. É. Dobramento de código. Aqui dá pra gente dobrar. Ó. Fechar. Deixa eu recolher eles aqui. Que fica mais fácil no visual, né? Então, deixa eu só fechar todos aqui. Devia ter o item pra fechar todos, né? Mais fácil. Que é muito regi. Mas dá pra você ver, ó. Município, uma rede de objeto. UF, uma rede de objeto. E minha estrutura, região, UF e município. Então, você consegue montar aquele padrão, certo? Dentro dele, colocar quantos datasets você quer. A sua pergunta foi, posso colocar múltiplos datasets dentro do Deira? Sim, pode. Tá aqui eu fiz, ó. Deira, certo? Ele criou um dataset de região. Tá aqui. Um dataset de UF. Certo? Eu usei um JSON, objeto, pra montar a estrutura, porque fica mais fácil. Porque, ó. Se eu tô no Deira e quiser buscar somente a UF, eu vou lá. Meu JSON.deira. Pego a chave UF. Ais Array, né? Que é um Array de objeto. E ele vai te listar o Array. Certo? Então, tá aqui bem fácil, respondido aí pra você. Beleza? Todo conhecimento está no JSON. Você entendendo a estrutura de um JSON, o que você pode montar dentro de um JSON, tudo fica mais fácil. Então, ó. A gente foi lá. Pegou a nossa estrutura. Certo? Fez um select em três bancos de dados. Adicionei a estrutura aqui. E, claro, que aqui eu usei o MJ do Fordelph. Mas o resultado com JSON normal, na ativa, é a mesma coisa. Se você usar o dataset serialize do Vinicius, também é a mesma coisa. Você não vai ter nem essa estrutura. LQR, região, tu, JSON Array. Certo? Já tem um Array. Então, fica mais fácil até. Certo? Eu, porque eu estou utilizando a minha ferramenta. Certo? Mas o resultado, qual ferramenta você está usando, pouco importa. O resultado é isso aqui. É um JSON. O JSON aqui, ele não quer saber que você fez no JSON for Delphi, fez no JSON nativo, se fez no JSON A, o JSON B. A ferramenta que você utilizou, pouco importa. Todas vão te dar um único resultado, que é um JSON Array, um JSON Objeto, um JSON Valor. Então, se você já entende e domina isso, cara, a ferramenta que você quiser. Se você quiser criar a sua, vai funcionar? Funciona do mesmo jeito. Beleza, galera? Então, aqui foi bem mastigado, você usando aquela estrutura que eu apresento sempre, que é um JSON Result. O meu aqui eu dei o nome de app Result, mas outra é JSON Result. Mas segue aquela hierarquia, sucesso, true ou falso. A estrutura, caso você queira transportar a estrutura de um dataset. O data, que é um conteúdo. Nele pode ser o que você quiser, mas tudo está dentro de data, de conteúdo. E pega o conteúdo, joga no formato string, tu string. No meu caso, eu sempre gosto já de devolver a string, porque eu não tenho dependência de nada. Porque o próprio Rossi, ele pede aqui, só tem dois tipos para você fazer. Que é um objeto, que seria um string, ou um string. Se eu já sei disso, eu já devolvo no formato string. É uma coisa pessoal minha. Se você quer midway para fazer o trabalho grosso para você, também vai funcionar do mesmo jeito. A ordem é de cada um, o gosto é de cada um. Eu gosto já de devolver no formato string, certo? Porque o send, ele pede aqui uma string, certo? Se quiser devolver uma t-string também, vai funcionar. São os dois tipos de item que ele faz. Ah, mas eu posso botar aqui um JSON. Um JSON objeto. Sim. Mas se você vai usar o midway de onço, o que o midway de onço faz? Ele pega aquele teu objeto, converte em string, e adiciona o content type application barra JSON. Simples. Só isso que ele faz. Se eu já sei, eu vou logo e faço direto. Menos um trabalho para uma dependência. Beleza? Então, acho que eu fui bem claro aqui, bem explicativo, bem conteúdo bem legal aí para você. Beleza? Valeu, galera. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. A galera do HC Componente aí. Antes do final do ano, vocês estarão recebendo aí a versão 2.0. Beleza? Valeu, galera. Meu muito obrigado e até a próxima.